Uma semana do whisky no barril, esse aqui é o original, esse aqui tem uma semana no barril, dá uma olhada a cor dele, como ficou, vamos ver o gosto, o original não espero muita coisa, porque o original tem só dois anos de maturação, a legislação brasileira exige que você espere dois anos maturando para vender com whisky, mas é um cheiro agradável, o whisky da Lamas é muito bom, corzinha natural, não tem corante, então maturação bem feita, mesmo só dois anos, o barril é bom, vamos para o gostinho, conforme esperado, super picante, super picante, claro, precisa de mais maturação, vamos ver o outro que está uma semana no barril nossa, uma semana de barril já mudou completamente o cheiro, mas eu acho que muito provavelmente vai estar bem picante ainda, já mudou o gosto, não muita coisa, claro, uma semana para whisky não muda muita coisa, mas já mudou um pouquinho, e eu já senti ele meio que amansando um pouco, comparativamente ao original de dois anos, pelos meus cálculos aí para ser um whisky 14 anos, que são dois anos já que ele é vendido pela Lamas, e mais 12 de maturação no meu barrilzinho, são dois meses, então uma semana daria, seria mais ou menos um ano e meio, então aí hoje, esse whisky está com três anos e meio, vai, já melhorou, já melhorou,